Companheiras e companheiros da FIRA Eu estou aqui para primeiro cumprimentá-las pelo excelente trabalho importantíssimo dentro dessa conjuntura de denunciar esse golpe que a cada dia vem se instalando e consolidando em nosso país e segundo dizer que eu tenho certeza que o encontro de vocês em Berlim será um sucesso e muito repercutirá no retorno à democracia no nosso país Contem sempre comigo e eu tenho certeza que nós estamos do lado certo da história Viva a democracia contra o Estado de exceção Lula livre